Arte na rua e democratização da cultura. Artistas brasileiros estão levando os espetáculos para fora dos palcos. E a Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, apoia esse tipo de iniciativa. Neste fim de semana, a Praça dos Três Poderes em Brasília se transformou num verdadeiro teatro. Eles escolheram a Praça dos Três Poderes para fazer arte na rua. Quem passava por ali parou para olhar e se encantou. Está rolando teatro ao ar livre, essa coisa que eu tive a rolar mais em Brasília, cultura do nosso país. Diversão ao ar livre para quem nunca frequentou teatro. Extrapola, rir, brinca, acha engraçado, é muito bom. Em cena, o Grupo Laboratório de Performance Teatro na Rua. Criado há dois anos, o grupo é formado por alunos e professores do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Já fez mais de 100 apresentações e é ganhador do prêmio FUNARTE, Arte na Rua 2011. Circo, dança e teatro. Para incentivar a criatividade dos artistas, a FUNARTE criou um prêmio de Artes Cênicas na Rua. Atender uma reivindicação da classe, uma reivindicação muito antiga, de dar subsídio e fomento na área do teatro de rua, da dança de rua e do circo em execução na rua. O prêmio tem três categorias, 30 mil reais para espetáculos de rua, 45 mil reais para performances cênicas e para registro da memória de grupos, 60 mil reais. As inscrições desse ano já estão abertas e iniciativas como esta podem concorrer. Ao todo vão ser distribuídos 3 milhões de reais. O grupo laboratório de performance Teatro do Vazio pretende participar novamente. Vai se inscrever com o espetáculo Fale com Ela, Doce como o Que. A peça fala da relação amorosa de um casal. A plateia participa o tempo todo. Viva! Viva! Amei! Estou adorando. Peça muito boa, muito interessante. A surpresa é que cada público ajuda na encenação da peça e o final é sempre feliz. As inscrições para o prêmio Arte nas Ruas podem ser feitas pelos Correios até o dia 1º de outubro. Segundo a Funarte, caso a greve dos Correios se prolongue, a data pode ser adiada para o dia 10 de outubro. Todos os detalhes estão na internet.